Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Correção do Kiss aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão, especialista na área de concurso público. E se você é aquele aluno que está boladão com essa questão de tabela verdade, cara, vem comigo que essa Correção do Kiss, com certeza, é para você. Então, família, sem lerolero, sem mais delongas, vamos direto ao ponto, vamos à Correção do Kiss. Então, vamos lá. Correção do Kiss, tabela verdade TJ São Paulo. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Então, simbora. Vamos quebrar aqui a questão do Kiss. Mas antes disso, lembrando aqui a galera, aos marinheiros, podemos dizer assim, de primeira viagem. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Para você ficar por dentro de toda a nossa programação, para não ficar perdido, podemos dizer assim, você que está aí perdidão, está aqui pela primeira vez. Cara, siga-nos nas nossas redes sociais. Siga-nos nas nossas redes sociais. Você seguindo, você vai ficar por dentro da programação do Kiss, da programação dos aulões. Resumindo a parada, você vai ficar por dentro de toda a programação do MPP. Beleza? Então, recadinho dado, vamos lá. Vamos detonar a questão. Confirme, confirme, mole. Considere as afirmações e seus respectivos valores lógicos. Então, está aqui. A primeira é falsa. A segunda é verdadeira. A terceira é verdadeira. A quarta é falsa. A alternativa que apresenta uma proposição composta. Verdadeira é. Então, qual é a jogada aqui? Mediante esses valores, mediante os valores dessas afirmações, qual a proposição composta abaixo é verdadeira? É isso que ele está perguntando para a gente. Mediante os valores daquelas afirmações, qual proposição abaixo é verdadeira? Aí, vamos lá. Paulo é cantor de pagode. Está aqui na terceira. Isso é verdadeiro. Está aqui. Isso é verdadeiro. Maria é uma excelente enfermeira. Está aqui na primeira. Isso é falso. Aí, você tem que lembrar da tabuada lógica. Tabuada lógica do C, então. V com F, está F. Não é isso? Ou seja, macetezinho. Vera Fischer é falsa. Então, no C, então, só tem um caso que dá falso. É o caso da Vera Fischer. Aí, tem um mnemônico. Vera Fischer é falsa. Então, se aparecer a Vera Fischer, você já sabe que o resultado é falso. Qualquer outra combinação diferente dessa, o resultado será verdadeiro. Então, a letra A está fora. Por quê? Porque estamos em busca da verdadeira. Vamos lá. Joel não é um carpinteiro. Isso é verdadeiro. Está aqui. E, agora estamos diante do E. Mudou o conectivo. E, Sandra não é uma analista competente. Isso é falso. Verdadeiro com falso no E vai dar falso. Por que vai dar falso? No E, só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Ou seja, V com V dá V. Caso contrário, dá F. Então, no E só tem um caso que dá verdadeiro. Quando tudo é verdadeiro. Qualquer outra combinação, o resultado é falso. Então, olhando aqui, V com F vai dar F. Porque só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Então, a letra B de bola está fora. Letra C de casa. Paulo não é cantor de pagode. Paulo é cantor? Está aqui na terceira. É verdadeiro. Paulo é cantor? É verdadeiro. Então, Paulo não é cantor. É o contrário. É falso. Ou Sandra é uma analista competente. Vamos lá. Sandra não é uma analista competente? É falso. Então, Sandra é uma analista competente. É o contrário. Então, isso daí só pode ser verdadeiro. Falso com verdadeiro. No O vai dar verdadeiro. Por quê? O que diz a tabuada do O? O que diz a tabuada do O? Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Então, no O só dá falso quando tudo é falso. Falso. Em outras palavras, se tem um verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Então, falso com verdadeiro no O vai dar verdadeiro. E, com certeza, esse é o nosso gabarito. Marcos vem da vitória e vai ser feliz. E o Marcos, analisa as outras para mim? Vamos lá. Analisando as outras. Se, se, Maria não é uma excelente enfermeira, é o contrário da primeira. Maria é. O valor é falso. Então, Maria não é. É o contrário. É verdadeiro. Então, Sandra não é uma analista competente. É o que está lá na 4. Isso é falso. Aí, você já sabe. No C, então, se aparecer a Vera Fischer, o resultado é falso. Vera Fischer é falso. Então, você já sabe que o resultado aqui é falso. Deixa eu ver se cortou ali. Não. Então, a letra D também está fora. E a letra E, para a gente finalizar, Joel é um carpinteiro. É o contrário da 2. Joel não é verdadeiro. Joel é. Só pode ser falso. Ou, Paulo não é cantor de pagode. É o contrário da terceira afirmação. Paulo é verdadeiro. Paulo não é falso. Falso com falso. No O vai dar falso. É o único caso no O que dá falso. É quando tudo é falso. Então, família, ratificando, gabarito, letra E, letra E, letra C, T, churrascão da aprovação. Mas, não vai embora. A correção está aí. Chegou aquele momento de a gente trocar uma ideia. Hoje, às 20 horas, temos a nossa live de terça. Qual é o assunto da nossa live de hoje? Você vai aprender a interpretar conjuntos. Probleminhas sobre conjuntos. É um assunto muito recorrente. É aí que você realmente não pode perder esse ponto na prova. Então, se você tem dificuldades com probleminha, sobre conjuntos, essa aula, com certeza, é para você. Então, não deixe de assistir, não deixe de participar dessa live de hoje. E, claro, caso você esteja se preparando para o TJ São Paulo e queira se aprofundar nesse assunto, tabela verdade, equivalências lógicas, temos um curso específico. O Júnior está colocando aí para você o link do curso. Está colocando aí bonitinho para você. E, caso você tenha interesse ou esteja com alguma dúvida, ou esteja até se preparando para um outro concurso, cara, entre em contato com ele. Por mais que ele deixe aí no chat, eu vou deixar aqui o WhatsApp dele. 9702-99443. Adiciona. Manda aí para ele. Eu quero TJ São Paulo. Eu quero PM Ceará. Eu quero PM Paraná. Manda aí uma mensagem que ele vai te ajudar e vai tirar todas as suas dúvidas. Beleza? Então é isso aí, família. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu. Um abraço.